No laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza um experimento com dois pêndulos simples. Um dos pêndulos possui fio de comprimento L e período 2 segundos, ao passo que o segundo pêndulo, com um comprimento 21% maior, apresenta período T, quando medido com o auxílio de um cronômetro. Ainda bem, né? Não foi uma balança, uma fita métrica, um cronômetro. Os dois pêndulos são largados simultaneamente e postos a oscilar livremente. Após 1.800 oscilações do primeiro e desprezados e efeitos resistivos e indesejados, o segundo pêndulo estará adiantado ou atrasado. Período mais longo atrasa. É como se o ponteiro dos segundos demorasse mais do que um segundo para marcar o próximo segundo. Então ele está atrasando. Você percebe aqui que o período tem a ver com o comprimento. Ou seja, comprimento maior vai dar um período maior. Vou escrever assim. O período antes era de dois segundos. O comprimento era L. E o novo comprimento aumentou 21%. É só acrescentar 1,21. E se você está pensando no que eu estou pensando, e eu estou pensando naquilo, ou seja, transformar esse 1,21 em 121 sobre 100. Vou colocar o 100 para cima e o 121 para baixo. O nosso período vai ser agora 22 sobre 10. 11 sobre 5. Se você estiver fazendo a conta, encontrou a fração, deixa como está. Tá bom? Não vá querer fazer o cálculo aproximado. Deixa a fração como está. A pergunta é, qual vai ser o atraso desse relógio por causa disso? Você sabe que o atraso é uma consequência do intervalo considerado. Se o relógio atrasa 1 segundo a cada hora, ao final de um dia, ele terá atrasado 24 segundos. Então precisa saber o intervalo de tempo que levou essas 1.800 oscilações. O período é o inverso da frequência. E a frequência, galera, seria a quantidade de oscilações por intervalo de tempo. Esse período seria ΔT sobre N. O período do nosso relógio é 2 segundos. O correto, né? 3.600 segundos, 1 hora. E aí vamos ver o tempo que leva para isso acontecer nesse outro relógio, no relógio atrasado. Vou usar a mesma estratégia. Vou pegar o período dele, que é 11 quintos igual ΔT' sobre as mesmas 1.800 oscilações. 1.800 dividido por 5 dá 360. Então o nosso intervalo de tempo seria 360 vezes 11. Como os itens estão falando de minuto, divide por 60. Então aqui, galera, teríamos 66 minutos. Vá lá, Ricardo. Nesse relógio aí que está com defeito, levaria 66 minutos. E no relógio que está ok, levaria só 60, né? É 1 hora. Então atrasado em 6 minutos, quando comparado com o primeiro. Entendeu?